Hora da boia, Coca-Cola, sem coca não vai, beleza? Um abraço para todos, feliz ano novo, com Coca-Cola. Olha quem que está tocando aí, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, essa é nossa, do nosso tempo, beleza? Um abraço a todos. Beleza? Um abraço a todos aqui de Piracicaba, cidade do Peixe, para!